Oi, eu sou a Gabriela, sou egressa do curso de farmácia da Univale, sou formada há quatro anos e desde então eu atuo no Hospital Santa Catarina de Blumenau, onde fui efetivada após fazer o último estágio, o estágio profissionalizante do curso. Eu sou pós-graduada em Oncologia e atualmente estou finalizando a pós-graduação em Farmácia Estalar e Clínica. A área da Farmácia Estalar nos traz diversas opções, dentro delas a Farmácia de Dispensação, que é a base da Farmácia Estalar, a Farmácia Clínica, que vem ganhando espaço dentro desses últimos anos, a Farmácia Oncologia, onde o farmacêutico é responsável pela manipulação de quimioterápicos, revisão de protocolos de tratamento e a Farmácia do Centro Cirúrgico, que é onde eu atuo há três anos. A Farmacêutica do Centro Cirúrgico é responsável pela gestão dos OPMS, órteses e próteses e materiais especiais e também todo o material e medicamento designado a cirurgia. A alta complexidade das instituições hospitalares exige a integração de diversos profissionais de diferentes áreas e com diferentes habilidades. Isso a gente compõe a equipe multidisciplinar. O papel do farmacêutico dentro dessa equipe multidisciplinar vem conquistando cada vez mais espaço e desempenhando atividades que vão desde a gestão até o cuidado direto ao paciente. Legenda Adriana Zanotto